Fala aí, aqui é o Saulo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês se vale a pena publicar na It.io ou na Steam primeiro. Bom, primeiramente, antes de responder essa grande pergunta, que não é muito difícil, tá? Você precisa saber de uma coisa, investir na Steam precisa de investimento real, de dinheiro. Você tem que pagar pra poder pôr o seu jogo lá. E na It.io é de graça. Porém, cara, a Steam traz vantagens que não tem como comparar com a It.io se você estiver levando a sério a parada de fazer dinheiro com o jogo, que é o que esse canal vai focar. Então, se você quiser saber mais, já se inscreve aí, dá aquela força pra o canal crescer. Nós hoje somos 123 pessoas, se não me engano, inscritas aqui, cara. Muito maneiro. Até mês passado eu tinha, acho que, 30 inscritos. E a galera começou a curtir os vídeos, eu tô trazendo aqui tudo que eu posso em relação a isso. Mas vamos lá direto aos dados, conforme tem trago pra cá com vocês, sem enrolação. Essa aqui que vocês estão vendo na tela é os meus dados na It.io pro meu jogo Ghost Dimension, que eu lancei na Steam. Eu coloquei na It.io mais ou menos quase um mês depois que eu lancei na Steam. Se não me engano, chegou a fazer um mês. Aqui eu tive 165 downloads. Duas pessoas votaram no jogo. Um comentário, impressões nos últimos 7 dias foram 34. Só que olha que engraçado aqui, ó. Zero por cento, zero de gross revenue, né? Que seria a receita grossa do jogo. Receita bruta, né? De dinheiro. Então o jogo não vendeu nada, nada. Esses downloads que eu tive aqui, 165, foram de uma promoção que eu fiz. Promoção não, que eu deixei o jogo liberado durante... Logo os primeiros meses de pandemia, que tava tendo uma parada legal no Twitter lá. Eu resolvi participar, deixando o meu jogo de graça, pra ter uma repercussão legal na comunidade que tá em casa, nas galeras que tá em casa. Então, pra participar também, achei muito bacana a ideia. Participei, botei meu jogo de graça há um mês. Aí ele teve, ao total desse um mês, 5.797 views e 165 downloads. Isso foi em abril, tá? Antes disso eu já tinha lançado ele na It.io e não vendeu nada. Zero, 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 zero. Na Steam, só pra ter uma comparação aqui legal pra vocês, vou jogar aí na tela. Eu não posso abrir a minha conta da Steam aqui agora e te mostrar os dados que eu tive lá, porque a Valve tem um acordo confidencial com os desenvolvedores em certos dados lá. Então eu não posso mostrar. Mas eu posso falar, por alto assim, que na primeira semana de lançamento na Steam, meu jogo teve cerca de 120 mil views dentro da página. E ao total, 500 mil impressões. Ou seja, impressão é quando você tá passando na Steam, aí tem uma lista de jogos e o meu jogo tá ali. Você passou o mouse e o meu jogo tá ali, é uma impressão. Então a impressão é bom pra medir se o seu jogo tá chamando atenção ou não, entendeu? No caso do meu jogo, eu já sei os moles que eu dei, os erros. Então não é um jogo tão chamativo assim, não tem uma pegada tão boa pra vender bem. Eu quero aqui mostrar pra vocês que não só o meu foi assim. Eu tenho uma publicação aqui do Rafael Dias, que é meu professor. Rafael, se por acaso estiver vendo, um abraço. Meu professor do curso Behind the Game. Perguntaram pra ele o seguinte. Para alguém com poucos recursos, vale a pena publicar no Itch.io? E futuramente usar a Steam? Aí ele respondeu aqui que precisa de 100 dólares necessário, só que ele deu um exemplo muito bacana, que eu queria trazer aqui pra vocês. Ele tem um aluno que vendeu quase 2 mil dólares no primeiro mês de lançamento na Steam e zero reais no primeiro mês de lançamento no Itch.io. O Itch.io, galera, pelo que eu vi e estudei, se você abrir aqui agora no Itch.io e começar a procurar com os jogos, você vai ver que tem muitos jogos de graça. Muito, muito. A maioria dos jogos aqui são jogos de graça. Vê que agora só nenhum pago até agora. Estou rodando aqui, ó. Nenhum pago, entendeu? Então, a maioria é de graça, cara. Lá é a casa dos jogos de graça. É bom pra você ter um feedback legal do seu jogo, caso você divulgar ele por lá dentro da loja ou então fora no YouTube, comunidades, afins. querendo o feedback do seu jogo. Caso você não tenha um grupo de amigos ou desenvolvedores ou não participa de nada, você quer um feedback legal pra ver como é que o seu jogo tá. Se tem algum bug muito estranho, você posta lá, cara. Mas em termos de renda, lucro e viver de games, você tem que pensar em Steam pra cima. Mas só pra frisar essa ideia de como a Steam, caso você queira entrar pra ganhar dinheiro, é mais importante, olha que legal. Esse canal aqui, Darkstone Digital, é um canal que eu sigo, que é americano, e ele postou aqui quanto o jogo dele fez. Na HBO, 16 dólares, na Steam, 58. Visto que ele é um YouTuber e ele tem 3 mil inscritos. Na época ele não tinha 3 mil. Foi em 2019, ele tinha acho que 1.500 a 2 mil inscritos. Mas mesmo assim já é um número considerável que as pessoas podem doar na Itch.io. As pessoas às vezes não tem conta na Steam, entretanto. Agora, isso aqui é interessante. Ele fez 23 dólares na Itch.io e ele tem 26 mil inscritos, entendeu? Quando o assunto é você ter uma base de fãs e lançar na Itch.io, aí as coisas mudam um pouquinho. Porém, é bem complicado, porque você conseguir 23 dólares no jogo e que foi lançado com um canal de 20 mil pessoas, é muito desanimador. Você vê que aqui ele vendeu um pouquinho mais que o outro, 23 dólares, mas porque ele tem uma comunidade de 20 mil seguidores. Então, olha só, 20 mil seguidores vendeu 23 dólares na Itch.io. E duvido, cara, que a maioria desses... dessa renda não veio dos seguidores dele. Porque ele é um cara bacana, ele posta vários vídeos legais sobre o desenvolvimento de jogo. Então, com certeza, a galera quis dar uma moral e doou, né? Porque ele nem vendeu, ele botou o jogo de graça e as pessoas doaram esse dinheiro de doação. Aqui, ó. Interessante. Outro canal pequeno, agora. 553 inscritos. Ele lançou um jogo no Night.io e fez 9 dólares. Cara, é absurdo, é absurdo. Agora, esse aqui é uma parte que eu quis trazer interessante pra você. Esse é um canal muito grande, que é o canal Game Dev Underground, que é do Team Worth Week, que eu gosto muito de acompanhar os vídeos dele. Ele tem quase 60 mil inscritos. E ele fez um lançamento soft, que se chama de um lançamento que você testa primeiro o público pra saber como que o jogo tá. Só que ele lançou o jogo pago, entendeu? Não fez de graça. E ele vendeu 160, deixa eu ver, 178 unidades nos primeiros 30 dias de lançamento no Night.io. Depois, ele não vendeu mais nada. Zero, entendeu? Um mês depois, não vendeu mais nada. E ele fez um bom dinheiro aqui. Ele fez 1.936 dólares. Mas ele tem uma comunidade de 60 mil inscritos. E o jogo dele foi produzido durante 4 anos. Entendeu? Então, ele já tinha uma fanbase pro jogo dele. Isso tudo conta, gente. Quando vocês veem casos, assim, que o cara tira um dinheiro, né? É razoavelmente legal. Aí, tchau, eu tenho uma história por trás, com certeza. E ele lançou esse jogo recentemente na Steam. E pelo que eu vi, pelas minhas contas lá, ele tirou já quase o triplo disso aí. Entendeu? Só de estar um mês na Steam, né? Na época lá que eu vi, tinha um mês de Steam, que eu pedi o antigo. Mas só pra trazer pra vocês aqui, que se você tá pensando em lançar um jogo na H.I.O., vá com o objetivo de feedback, de criar uma comunidade, botar uma demo do seu jogo lá. Pode ser interessante. Agora, se você quer tirar renda do seu jogo, quer lucrar, cara, vai na Steam. Porque é certo você vender lá. Tanto o meu jogo, que no primeiro mês vendeu, se não me engano, cerca de 40 dólares. E no primeiro mês na H.I.O. não vendeu zero. Zero, 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 zero. Fora as visualizações que a Steam me deu, e a H.I.O. não me deu. Então lá, aqui, né, na H.I.O. conforme o site, você vai vendo aí, é a casa dos jogos de graça. Assim, na minha opinião, que eu vi, pra você pegar feedback e participar de várias jams, cara. Aqui é perfeito pra isso. Game jams. É isso aí, outro vídeo, mas tranquilo. Espero ter ajudado você aí com alguma informação. Se gostou desse conteúdo e quer ver próximas coisas relacionadas a isso, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like pra ajudar a gente aqui a crescer. Tomo junto, até o próximo vídeo. Tchau.